Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de violão. Hoje nós daremos início às nossas escalas maiores. Então, eu vou, a nossa escala funciona, a escala de Dó, a escala de Dó sustenido, a escala de Ré, de Ré sustenido, por aí vai, de acordo com as notas musicais. Mas eu vou iniciar da escala de Fá maior, porque eu vou trabalhar aqui do início do violão. Nós iremos trabalhar a escala aqui de Fá maior, depois sucessivamente de Fá sustenido, depois de Sol, depois de Só sustenido, por aí vai. Porque vai ficar mais fácil de a gente treinar no nosso violão. Porque se eu passar a escala de Dó, depois a escala de Ré, vai ser um pouquinho mais difícil para você. Não que seja difícil, porque também é muito fácil, é só treino. Então, vamos lá. Na escala, na escala maior, nós temos sete notas e a oitava nota que repete aquela primeira, que é a tônica. Por exemplo, se eu for fazer a escala de Fá, a minha oitava vai ser Fá também, porque ela vai gerar nas notas para voltar em Fá. Mas só que nós temos um intervalo entre as notas. Eu tenho um intervalo de um tom entre a primeira nota, que é o Fá, e a segunda nota, que no caso aqui vai ser Fá, a primeira nota, e a segunda nota vai ser Sol. Então, eu vou ter a distância de um tom. No violão, um tom é duas casas de distância. Uma casa é meio tom, duas casas é um tom. Então, Fá, a primeira nota, Sol, a segunda, que é um tom de distância. Agora, a segunda nota, ela vai ser um Lá. O Lá, ele tem dois tons de distância em relação ao Fá, que é a tônica. Então, nós vamos falar sempre em relação à tônica aqui, que no caso é o Fá. Aqui, ó, Fá, depois um tom de Fá, que é Sol, depois dois tons de Fá, que é Lá. Depois, nós vamos fazer a terceira, que é, aqui ó, Fá, Sol, Sol é segunda, Lá terceira, depois a quarta, vai ser dois tons e meios, em relação a Fá. Aqui, ó, Fá, Sol, Lá, depois Lá sustenido, Lá sustenido aqui embaixo. Depois de Lá sustenido, nós vamos para Dó. Dó, são três tons e meios de distância em relação ao Fá. Então, vamos lá. Fá, Sol, Lá, Lá sustenido, Lá sustenido. Depois, nós vamos para quatro tons e meios de distância. Quatro tons e meios vai dar um Ré. Quatro tons e meios de distância do acorde Fá. Então, vamos lá. Dá nota Fá, aliás. Então, Fá, Sol, Lá, Lá sustenido, Lá sustenido. Não, na sexta, aliás. Aqui, ó, primeiro, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Então, a Ré vai ser a sexta. E depois, nós vamos para cinco tons e meios, que vai ser a sexta. Cinco tons e meios de distância de Fá. Que vai virar... Vai virar um Mi. Então, Fá, Sol, Lá, Lá sustenido, Dó, Ré, Mi. E depois, a oitava nota, que vai ser sempre a primeira nota. Que vai ser Fá também. Então, vamos lá. A escala de Fá. Fá, Sol, Lá, Lá sustenido. Dó, Ré, Mi, Fá. Essa é a nossa teoria. Agora, eu vou te ensinar um pouco na prática. Aqui, ó. Nós estamos tocando na sexta corda. Sexta corda aqui, ó. Primeira casa e terceira casa. Depois, na quinta corda, nós vamos tocar solta. Depois, primeira e terceira. Depois, na quarta casa, nós vamos tocar solta. Depois, segunda casa e terceira. Então, vai ficar assim, ó. Vou fazer de novo. É como se a gente falasse Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Mas só que um plano diferente, que aqui é Fá. Então, vocês treinem em casa. A escala de Fá maior. A escala de Fá maior. E a escala de Fá menor, nós vamos treinar mais na frente. Então, treinei bastante na próxima aula. Eu passo sequencialmente aqui, ó. Fá, Fá sustenido. Então, na próxima aula, é Fá sustenido. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Fá, 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 Fá. Fá, Fá, Fá.